Tá, vai tomar no cu legal. O pessoal tá pedindo pra ver os comentários, deixa eu ver. Cadê o comentário? Tá aqui, ó. Ah, alguns pontos importantes, vamos ver. Não temos monetização no canal e dependemos exclusivamente dos patrocinadores. Foda-se. Não há a menor possibilidade de seguirmos o espaço do PTG Ordem Mais Conquista. Não temos os dinheiros que eles têm. Caguei. O vídeo não tem intuito de desviar o foco. Tanto que o autor original das investigações está sendo divulgado. O intuito é mostrar que cobraram moralidade e, ao mesmo tempo, copiava na cara dura um canal. Tem sim, é óbvio que tem, intuito de desviar o foco. Pra finalizar, acreditem em mim. Vocês fariam exatamente a mesma coisa que nós. Não temos monetização no canal e se coloquem no nosso lugar. A falsa moralidade... Não, deixa eu responder. Tô logado como o universo caixa-grossa. Chamo da guia. Após ser elogiado, foi engloriado, exaltado, endeusado. Vou responder. Não, não me meça pela sua régua podre. Eu jamais colocaria meus princípios e valores assim como você, vírgula, moringa, vírgula, fez. Não divulgaria nada que prejudicasse meus inscritos por valor algum. Queria botar um vai tomar no cu, mas aí o YouTube pode me punir, né? Vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu e o YouTube vai me punir. Vou deixar assim. Opa, parabéns, New York e Treta. Destruíram a carreira de vocês para defender uma empresa. Agora o New York e Treta se tornou incoerente, defendendo o indefensado. Que decadência. Aprenderam com o Raluco a atacar a pessoa e não argumento. Espero que... Caralho, se fuderam. Se fuderam. Caralho. Se fuderam, meu irmão. Porra, se fuderam, hein? Moringa e Cia. Vocês aceitaram dinheiro para ferrarem com a vida dos seus seguidores. Não tirem o popotinho da régua agora. Pronto. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, para lá. O Daniel Penin comentou aqui. O que ele escreveu nessa porra aqui? Quero que se foda também, Daniel Penin. Desespero que fala, né? Ah, ele botou aqui. Responderam? Vamos ver. Não foi você que disse que o intuito não era atacar a influenciadora. Está no seu próprio vídeo. Consegue negar que copiou um canal menor? Vou botar aqui. Cadê? Cadê o... Eu queria responder os dois. Não consigo responder os dois, não? Ah, eu queria responder os dois. Foda-se. Quem mais? Quem mais que a gente vai bater aqui? Quem mais que se pronunciou? Dando uma desculpinha escrota dessa aí. Ah, dá para responder um e marcar o outro. Então, calma aí. É assim, ó. Não. Foda-se. Cadê? Daniel Penin. Espera aí. Cancelar. Responder. Oxe, mas não aparece aqui. Não vou marcar. Daniel. É Penin, Daniel, né? Penin, Daniel. E... Como é que marca? Treta. Como é que é o nome? Como é que é o nome? New York Treta. New York Torque Treta. Quero que vocês dois se... Como é que eu posso botar o Fodan para não se lasque? Que mais que a gente pode ir aqui? Que mais que a gente pode ir aqui?